Temos aqui uma expressão do segundo grau, x² menos 3x menos 10. E neste vídeo, pretendo fatorizá-la como o produto de dois binómios. Ou, de outra forma, quero escrevê-la como o produto de x mais a. Isso é um binómio, vezes x mais b, onde temos que descobrir o que vão ser a e b. Então, convido-vos a pararem o vídeo e verem se conseguem descobrir o que vão ser a e b. Conseguimos reescrever esta expressão como o produto de dois binómios, onde sabemos o que são a e b? Então, vamos trabalhar nestes juntos. Vou escrever a e b com cores diferentes. Vou escrever a a amarelo e b a magenta. Então, uma forma de pensar nisto é apenas multiplicar estes dois binómios usando a e b. E já fizemos isto em vídeos anteriores. Podem querer rever a multiplicação de binómios se algo vos parecer estranho. Mas, se quiséssemos multiplicar o que temos no lado direito, isto seria igual a... Vamos ter x vezes x, que será x ao quadrado. Depois, temos a vezes x, que é ax. E depois, temos b vezes x, que é bx. Não vou saltar nenhum passo para que possam ver bem. Isto é tudo revisão, ou deveria ser revisão. Depois, temos... Então, fizemos x vezes x para obter x ao quadrado. Depois, temos a vezes x para obter ax. Para obter ax. E depois, vamos ter x vezes b. Então, estamos a multiplicar cada termo por todos os outros. Então, depois, temos x vezes b para obter bx. Então, mais bx. Bx. E depois, finalmente, temos mais o a vezes b, que será, obviamente, igual a ab. E agora, podemos simplificar isto. E poderiam ter ido direitos a isto se estiverem familiarizados com a multiplicação de binómios. Isto seria x ao quadrado mais... Podemos adicionar estes dois coeficientes, porque estão ambos em termos do primeiro grau. Estão ambos a multiplicar por x. Se tiver ax e adicionar a isso bx, então vou ter a mais bx. Deixem-me escrever isto. a mais bx. E depois, finalmente, tenho mais... Vou fazer nesta cor azul. Finalmente, tenho... Tenho mais ab. Mais ab. E agora, podemos usar isto. Podemos usar isto para pensar no que a e b vão ser. Se fizermos um pouco de correspondência de padrões, vemos que temos aqui um x ao quadrado. Temos aqui um x ao quadrado. Temos algo. Temos algo vezes x. Neste caso, é menos 3 vezes x. E aqui temos algo vezes x. Então, uma forma de pensar nisto é que a mais b tem de ser igual a menos 3. Eles têm de se adicionar para originar este coeficiente. Deixem-me escrever isto. Então, temos a mais b. a mais b tem de ser igual a menos 3. Tem de ser igual a menos 3. E ainda não acabamos. Olhando para este último termo, temos a vezes b. Bem, a vezes b tem de ser igual a menos 10. Deixem-me escrever isso. Então, temos que a vezes b tem de ser igual a... tem de ser igual a menos 10. E, no geral, sempre que estão a fatorizar alguma coisa, uma expressão do segundo grau que tem um 1 no termo de segundo grau, em que o coeficiente no x ao quadrado é 1, nem sequer vêm, mas está implícito, poderiam escrever isto como 1x ao quadrado. A maneira de fatorizar é encontrar dois números que se adicionam para se obter o coeficiente no termo de primeiro grau. Então, dois números que se adicionam para obter menos 3. E, se multiplicar esses mesmos dois números, vou obter menos 10. Então, dois números que adicionados somam menos 3, cuja soma dá este coeficiente. E agora, quando os multiplico, obtenho o termo constante. Obtenho isto aqui. Dois números que, quando multiplicados, originam menos 10. Bom, que números poderiam ser esses? Bem, tendo em conta que, quando os multiplicamos, obtemos um número negativo, sabemos que eles vão ter sinais diferentes. Vamos ver como podemos pensar nisto. E, tendo em conta que, quando os adicionamos, obtemos um número negativo, sabemos que o número negativo tem de ser o maior. Então, se fatorizasse 10, 10 pode ser visto como 1 vezes 10. 1 vezes 10 ou 2 vezes 5. E 2 e 5 são interessantes, porque, se um deles é negativo, a sua diferença é 3. Então, se um deles é negativo, vamos ver. Se estivermos a falar de menos 10, poderíamos dizer menos 2 vezes mais 5. E, quando os multiplicamos, obtemos menos 10. Mas, se os adicionarmos, vamos obter 3. Mas, e se fizermos mais 2 vezes menos 5? Agora, isto é interessante, porque, quando os multiplicamos, continuamos a obter menos 10. E, quando os adicionamos 2 mais menos 5, obtemos menos 3. Então, acabámos de descobrir. Acabámos de descobrir os nossos dois números. Poderíamos dizer que A é 2, ou poderíamos dizer que B é 2. Mas, vou apenas dizer que A é igual a 2. A é igual a 2. E B é igual a menos 5. B é igual a menos 5. E, então, a nossa expressão original, podemos reescrevê-la como... Podemos reescrevê-la como x² menos 3x menos 10. Podemos dizer que isto vai ser igual a x mais 2. x mais 2 vezes... vezes x, em vez de dizer mais menos 5, que poderíamos fazer. Poderíamos apenas dizer, na verdade, deixem-me escrevê-lo... Poderia apenas escrever aqui mais menos 5, porque esse é o nosso B. Ou poderia simplesmente escrever x menos 5. E acabámos. Acabámos de fatorizar isto como um produto de dois binómios. Agora, fiz todos os pormenores para que vejam de onde isto veio. Mas, no futuro, sempre que virem uma expressão de segundo grau e o coeficiente do termo de segundo grau for 1, como aqui, podem dizer, muito bem, preciso de descobrir dois números, que, quando adicionados, obtenho o coeficiente do termo de primeiro grau, do termo em x, e esses mesmos números, quando os multiplico, têm de ser iguais a este termo constante. Têm de ser iguais a menos 10. Vão dizer, ok, vamos ver, vão ter sinais diferentes, porque, quando os multiplico, obtenho um número negativo. O número negativo será o maior, uma vez que, quando os somo, obtenho um número negativo. Então, vamos ver, vamos supor, 5 e 2, parecem interessantes. Bom, menos 5 e mais 2. Quando os adicionamos, vamos obter menos 3. Quando os multiplicamos, vamos obter menos 10.